Agora, dando sequência ao programa Via Certa Natal, a gente vai falar sobre o vídeo monitoramento. Você vai ver o que vale e o que não vale nas ruas de Natal. As 36 câmeras de vídeo monitoramento da STTU passaram a funcionar oficialmente no domingo, dia 10 de setembro. E a partir daí, muitos questionamentos, pessoas foram favoráveis, outras contrárias a esta fiscalização. E para tentar entender e até orientar os motoristas, eu estou aqui ao lado do diretor de fiscalização da STTU, Rogério Leite, que vai nos explicar. Rogério, primeiro, quais são os locais onde essas câmeras foram instaladas? É, são alguns dos 36 pontos, são nas mais variadas vias de nossa cidade. Nas principais vias, estamos com essas câmeras instaladas. São câmeras do tipo dome, né? Então, o agente, ele consegue visualizar a infração, ele para a imagem, dá um zoom na imagem, pega a placa da imagem do veículo, constata se o infrator está, se estiver dentro do veículo, se está usando o cinto de segurança, se está utilizando o aparelho celular. E quando não, se o veículo está estacionado num passeio ou numa vaga proibida, então, da mesma forma, o agente constata e verifica a placa do veículo e, de imediato, faz a notificação. Alguns questionamentos foram em questão do tipo de câmera, se ela tinha infravermelho, iria acabar com a privacidade do próprio motorista, né? Essas informações são verdadeiras? Ela tem infravermelho? Ela pode ver além do que deveria ou não? Não, não, de forma alguma. Ela não tem infravermelho. É tanto que o monitoramento a gente só visualiza parte do tronco do motorista ou do passageiro que vai no banco da frente, o do banco de trás, a gente não consegue visualizar. Então, pela própria estrutura de posicionamento que a câmera é colocada e a estrutura do veículo impede que a gente visse até mais, não pode. Você só consegue ver do pescoço para baixo um pouco, que aí a gente constata se está usando sítio de segurança, se está manuseando um aparelho de celular, se tem alguma coisa de anormal naquele condutor. Agora, desde o domingo, quando elas passaram a funcionar oficialmente até agora, as multas, o número de multas aumentou consideravelmente. Como é que vocês podem fazer uma apuração até em questão em relação ao trânsito? Não, pelo contrário. Até que ficou de forma positiva, porque a gente tem notado que as infrações têm diminuído, que as pessoas estão vendo e sabendo que estão sendo monitoradas. Então, estão cumprindo o que o CTB determina. Tanto que a quantidade de notificações que nós estávamos fazendo no primeiro dia, segundo e terceiro, está caindo e tende a cair mais. E esse é o objetivo da STTU e da Prefeitura. É trazer um trânsito mais seguro para a nossa cidade. E, com isso, uma qualidade de vida para toda a população, tanto pedestre como motorista. Com isso, há a economia do sistema SUS, que não vai gastar com despesas hospitalares. A Previdência Social também não vai ter gastos tendo que pagar aposentadorias de pessoas que se tornam inválidas em decorrência de acidentes de trânsito. Então, o objetivo, na verdade, é esse. Não é multar. O objetivo é organizar o trânsito na cidade. E as principais notificações nesses dias que já começaram a funcionar foram em relação a quê? Passeio, veículo estacionado em passeio, não utilizando o cinto de segurança e utilizando a parede de celular. Agora, quando a pessoa está parada no sinal de trânsito, ela pode pegar o celular ou não? De forma alguma. No momento em que ela está no trânsito, ela está ou parada ou em movimento. A condição é a mesma, a exigência é a mesma. Somente quando ela está estacionada em local permitido é que ela pode usar o aparelho celular. Quando não, ela está em trânsito, ela tem que se adequar às determinações de CTB. Existem dúvidas também em relação ao transporte de crianças, de animais. Eles também serão monitorados por essas câmeras? Com certeza. Se tiver uma criança no banco da frente, um animal que for mal acondicionado, um animal que não esteja na caixinha, não esteja como deve ser, será notificado. Da mesma forma, o CTB é observado de uma forma geral. Basta só que a gente consiga constatar através das câmeras. Há dúvidas também em relação às faixas azul e vermelha, onde o motorista pode avançar, se o preferencial é vermelho, se o preferencial é o azul. Essas dúvidas em relação às faixas azul e vermelha, qual é a orientação da STTU? As faixas, o motorista, sendo uma faixa contínua, ela não pode ser ultrapassada. Somente quando você vai fazer uma conversão para entrar no lote ou entrar no próximo quarteirão é que você pode adentrar na faixa. São faixas exclusivas de ônibus, semi-exclusivas e faixas compartilhadas com bicicleta e com outros veículos do sistema de transporte, como escolares e táxis. Mas os outros veículos só podem adentrar a faixa quando ele for fazer a operação de conversão no lote ou a conversão no próximo cruzamento à direita. Ele não pode passar de um cruzamento para outro, então ele é passivo de ser notificado. Essas câmeras de vídeo monitoramento, elas funcionam durante todo o dia? Existe um horário que o motorista pode relaxar um pouco depois das 22 horas, por exemplo, ou não? Elas são 24 horas ligadas? Não, relaxar, relaxar, a pessoa tem que estar sempre atento, né? Agora, a partir das 22 horas a gente não faz a notificação de corte de sinal, de avanço de sinal. A partir das 22 horas até 5 da manhã. Mas o motorista, se for necessário o corte de sinal, que ele faça com prudência. A gente não faz a notificação, mas a responsabilidade daquele que está transpondo o sinal, o cruzamento, é ter atenção.